Olá, queridões! Sejam bem-vindos a mais um modzinho aqui de PPSSPP e dessa vez mais um mod para Tenkaichi Tag Team. Falou que avisar aqui aos senhores que amanhã eu vou lançar aqui o mod de Shimbodokai, um mod aí com upscale nas texturas. É quase como se fosse um pequeno e humilde remaster para o Shimbodokai do PSP, beleza? Hoje então eu tô aqui com um mod muito da hora, Dragon Ball Super Mangá, é basicamente assim que se chama esse mod. E aqui na descrição eu vou deixar pra vocês o link do canal de onde eu encontrei, obviamente o criador do mod, pra que vocês possam ir lá, baixar e também dar uma moral pro cara, porque né, o cara que criou o mod, vou deixar na descrição pra vocês. Então assim, eu dei uma jogadinha e o que eu posso dizer é que esse mod tá muito bonito, pelo menos na parte da batalha. São ótimas texturas, eu gostei bastante da HUD, mas esse mod tem alguns probleminhas de, assim, pouca originalidade que a gente vai ver aqui agora, enfim, vou logo abrir pra gente deixar de enrolação e comentar um pouco mais sobre. Meus manos, o like é importante, tá? Se inscreva no canal, essas coisas são 0800, vocês não vão se arrepender. E eu quero avisar também uma coisa aqui, que tem live hoje lá no canal de live, link na descrição, dá uma passadinha lá, se inscreva. Livezinha humilde e honesta às 19h, vou jogar um joguinho de PS3 que eu nunca joguei antes, mano. Então, vai ser muito massa. Agora chega de conversar e vamos lá. Ó, deixa eu começar a dizer, eu fico um pouco preocupado quanto o mod já não tem alteração nessa HUDzinha aqui, ó. De carrega a partida e tudo mais. Então, assim, ele tá faltando muita textura. Por exemplo, aqui na tela de início você tem uma imagem nova de fundo, mas o resto da HUD tá original do próprio jogo. E até aí, beleza, não tem problema. Só que você chega aqui na batalha livre, e é aqui que fica ruim, é aqui que fica paia. Porque o criador não criou uma HUD pra cá. O criador do mod não fez novas imagens pra cá. E eu achei isso aqui muito paia, porque olha só. Tipo, é paia, é paia. Eu achei isso aqui paia. No entanto, o mod compensa no restante que vocês vão ver aqui agora, tá? Inclusive, um salve muito especial pro Brother Lucão BR. Ele diz que aqui nesse mod tem um Goku Migate perfeito que tá extremamente roubado. Eu vou dar até uma testadinha já já. Mas primeiro, vamos fazer aqui um Goku vs. Dita Ultra Ego padrãozera. Vamos ver aqui um mapa da horinha. Vamos ver aqui as músicas. Não sei se essas músicas aqui dão copyright ou não. Deixa eu ver. Tem K-Stag Team, não tem muita música, né? Pô, cadê a música, velho? Tá tocando? Zona Mortal. Ah, essa música aqui eu acho que é do próprio tem K-Stag Team, né? Ou é do tem K-St2. Acho que tem K-St2 essa música, não tô lembrado agora. Muito bem. Vamos nesse mapa aqui. Tem umas musiquinhas aí, meio aleatórias. Um outro Dragon Ball Super padrão. Bom, a gente tem que tirar o chapéu pelo... Pelo modo de manter a dublagem americana, né? Merece um pirulito por isso. Merece uma balinha. Quando o mod mantém a dublagem americana, eu me torno um ser humano muito mais feliz. De verdade. E esse Goku aqui tem um especial muito da hora, que é o que eu vou usar pra fazer a Thumb. Esse daqui tá meio calibrado, né, Vegeta? Tá bem calibrado. Opa, renderizou meu vídeo de hoje mais cedo. Ó, vou lançar já, já. Vídeozinho de Vegeta vs Red Potara. Já deve ter assistido hoje mais cedo, né? Acabou de dar a render aqui. Vamos lá, o golpezinho de Rush padrão. Acho que deve ser com 3 barras de Ki, né? Recebeu. Ora, ora, ora. Que golpezinho mais rápido. Vou usar de novo porque ficou aparecendo a HUD ali de hits. Oxi, do Neida. Ah, mano, aí é paia, Vegeta. Oxi, não contou os hits ali, por quê? Eu tô trolando. Oxi, o final do combo dele já vira a gente a dar um costa break honesto? É isso? Ah, o meu conta os hits. Ah, isso aqui é aquele golpezinho de stun, né? Aí, agora sim, ó. Ficou da hora. Sem HUD no meio, né? Tá, dá pra transformar esse Goku aqui? Não, acho que não, né? Eu acho que não porque já tinha que escolher ele na skin já transformado. Cara, tem muita barra de HP esse molde, né? Tem barra de HP. Nossa. O HP aqui arrancou, velho. Porra, foi praticamente uma barra e meia quase, né? Ah, porra, tinha quase ido full power, velho. Ah, eu achei que não tinha TP-10. Vamos ver aqui qual o mais para o dele. Ih, nossa, eu esqueci de apertar na... Eu apertei na setinha pra baixo, em vez de analógico pra baixo. Esqueci, mano. Esqueci que no PSP é analógico, não setinha. Tá, vamos trocar aqui de boneco. E eu vou pegar o Goku Migate 100%. Deve ser esse terceiro aqui, né? Não sei, mas assim, eu acho que é pra ser. E eu vou colocar o Vegeta... Na verdade, vou colocar o Broly aqui, ó. Deve ser o quarto ali, ó. Vamos trocar o mapa também. Vamos colocar esse mapa aqui. Eu gosto bastante desse mapa aqui do torneio do poder completamente pipocado, estourado na calçada. Tá preula. Que isso, velho. Olha essa animação, mano. Assim, tá meio estranho a cara dele aí, né? E tudo mais. Mas, pô, é uma apresentação da hora, velho. É uma apresentação da hora, convenhamos. É uma apresentação braba. Ô, louca, mano. Olha só o jeito que ele anda, velho. O jeito que ele anda. Que isso? Mano, eu não tô entendendo nada, velho. É muito quebrado, velho. Mano, é extremamente quebrado. Que isso, meu parceiro? Mano. Que isso, cara? Mano do céu. Cara, assim... Assim, velho. Eu não sei o que dizer. Eu achei um pouco bizarro, um pouco estranho aqui. Cara, o que que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Cara, eu... Eu não sei o que que tá acontecendo. Tipo assim... Não tem full power LV1 com senha? Ele carrega aqui muito devagar, ó. Isso... Isso é um ponto negativo, ó. Bem devagarzinho. Vamos ver qual é o full power dele, vai. Eu quero ver qual é o full power. Dá um zoom, né? Oxi. Oxi. Mas eu sumi. Mas eu não entendi o que que aconteceu agora. Esse gol tá todo bugado, velho. Pô, aí é badaras, né? Mano, ele faz um Kamehameha no combo, velho. Mano, ele faz um Kamehameha no combo de triângulo. Que porra é isso que tá acontecendo aqui? Mano, eu tô entendendo nada desse mod, cara. Que porra é essa? Pô, aí... Ele dá hit no TP-Dash? Que mano... Ah, agora pegou. Mas eu tô achando que bugou. Ah, ele defendeu. Mano, se esse negócio de equipe B, defesa, saísse da tela, era bom, né? Pra eu poder fazer uma thumb com uma HUDzinha da hora aí, ó. Mano, que porra é essa, velho? Ah, acho que a dublagem deu uma bugada monstra, hein? Cara, assim, se conseguisse importar isso, eu punho. Tem Kaiji 3. As animações que tem lá. Claro, se esse bug aí da dublagem ficar eterna. Mano, olha a duração desse especial, cara. Meu Deus do céu, que porra é essa, mano? Ah, não, cara. Nossa, mano, eu achei isso aqui muito foda, velho. Mano, eu achei isso aqui muito foda, galera. De verdade. Eu achei isso aqui muito brabo, mano. Meu amigo. E é isso, cara. É isso. Pra vocês tenham gostado, dropa um like, se inscreve no canal. Vejo os senhores aí no próximo vídeo. Valeu, é nóis. E falou.